Olá, muito bom dia pra você. Segunda-feira, 29 de abril. Bom dia pra você também, Márcia Lasmar. Bom dia, Juliano Couto. Um ótimo dia pra você que tá acompanhando os 6 Horas Notícias e a partir de agora vai ficar ligado com a gente até as 7 horas da manhã. É isso aí, a gente já vai começar já mostrando os destaques de hoje. Boas-vindas de Calouros da Universidade Estadual do Amazonas, sai do controle e vídeos viralizam nas redes sociais. Tumulto e correria dentro de shopping de Manaus. Lojas fecham as portas mais cedo e polícia é acionada. Um homem de 32 anos é executado a tiros no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Na noite de sábado, por suposto, acerto de contas. Motorista de caminhão perde o controle do veículo durante chuva e fica ferido após atingir uma casa na zona leste. Preços de frutas e legumes estão mais elevados e o principal motivo é a cheia dos rios que afeta principalmente a produção rural. Tribunal de Justiça do Amazonas dá início ao julgamento de presos por meio de videoconferência. A iniciativa deve gerar celeridade nos processos e economia de 7 milhões de reais aos cofres públicos. Já começou o Festival Amazonas de Ópera. Este ano o evento homenageia o compositor e maestro amazonense Claudio Santoro. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no 6 Horas Notícias, que já começou. E a gente vai passear pelo Waze para dar uma olhadinha de como é que está ali o trânsito, saber como é que está a movimentação nas primeiras horas desse dia útil do dia 29 de abril, dois dias antes do nosso feriado de 1º de maio. Vamos embora ver como é que está o pessoal aqui na rua. Todo mundo andando tranquilo, sem congestionamento, por enquanto. Somente ali na Avenida Rodrigo Otávio, em frente à Universidade Federal do Amazonas, que a gente vê naquele mesmo trecho de todos os dias. A essa hora da manhã, 6 horas e 6 minutos, a gente acompanha aqui uma pequena retenção na General Rodrigo Otávio, que fica na zona sul da cidade. A Avenida que dá acesso ao Distrito Industrial e outras zonas da cidade, como por exemplo o centro, passando ali pela Silves, passando ali pela Tefé. Sobe um pouquinho, vamos lá para a zona leste da cidade, para saber como é que está o trânsito lá para cima, por favor, mãozinha, sobe aí. Vamos saber como é que está ali a Cosmo Ferreira, está aí a Cosmo Ferreira tranquila ainda. Governador José Lindos também está bem tranquila a Avenida. Avenida dos Oitis está tranquila ali, olha aí, você acompanha ali só uma pequena atenção ali, naquele trecho, não sei se é um acidente, não sei se é só para alguma obra, alguma coisa, sei que a gente está com uma pequena atenção ali, mas o trânsito está fluindo, não está nada de congestionado na Avenida dos Oitis. A gente acompanha ali a Itaúba também tranquila, onde aconteceu, agora é festa, né? Avenida Mirra também tranquila, com um pequeno congestionamento só. Avenida Altais Mirim, sem congestionamento, uma pequena retenção, mas nada de preocupação e nada que traga nenhum estresse para o motorista. A diretora estava falando da Avenida, qual era a outra Avenida? Ah, só esse trecho aqui da Jurunas que corta ali a Noel Núteos, mas a Noel Núteos ali da Max Teixeira, ó, bem tranquila, sem congestionamento. Avenida Brasil, a gente tem imagens ao vivo, traz as imagens ao vivo da Avenida Brasil para mim, para eu dar uma olhadinha lá de como é que está o trânsito, olha aí, ó, fluindo tranquilamente a Avenida Brasil, no sentido, esse é o sentido Bairro Centro, não é isso? Que a gente está acompanhando agora? No sentido Bairro Centro, onde daqui a pouquinho vai ter uma manifestação em frente à sede do governo. É importante a gente trazer para você essas informações, a gente acompanha aqui o trânsito está muito tranquilo na Avenida Brasil, ali no outro sentido a gente também está acompanhando ali, ó, sem congestionamento, mas daqui a pouco os terceirizados da saúde farão uma manifestação em frente à sede do governo, o que vai tirar um pouco a tranquilidade dos motoristas nessa manhã de segunda-feira. A gente vai acompanhar agora as informações aqui com o Juliano Couto, que a gente vai trazer notícias do trote lá da OEA, né, Juliano? É verdade, bem complicado, né, olha só, um trote de boas-vindas, denominado aí pelos organizadores como ação social, foi realizado durante o fim de semana nas dependências da Universidade Estadual do Amazonas, a OEA. E essas imagens acabaram viralizando aí nas redes sociais. As boas-vindas aos caloros chamou a atenção pela forma como a festa foi conduzida dentro das dependências da Universidade. Música alta, bebidas, danças e apologia sexual. Algumas mesas de salas de aula foram usadas como palco da festa. Em nota, a Universidade disse que a reitoria tomou conhecimento do caso e a instituição vai abrir um procedimento para apurar a denúncia. A reitoria informa ainda que estão suspensas qualquer tipo de realização de eventos que não estejam vinculados às atividades acadêmicas, até a apuração total dos fatos. Olha, só que me chama a atenção dessa história toda, não vamos ser hipócritas. Ninguém aqui está dizendo que ninguém faz festa. Todo mundo pode ir para a festa que quiser, no tom que quiser dar a sua festa, desde que não comemore de forma ilegal, com nenhum tipo de entorpecente, digamos assim, nem bebida para quem é menor de idade, né? Mas o que a gente aqui comenta e a gente não pode deixar de mencionar nesse dia e nesse momento é o local onde a festa aconteceu. Nós estamos falando de uma instituição de ensino, uma instituição que vai formar profissionais do futuro, óbvio que nós estamos falando de jovens e os jovens de hoje serão os adultos de amanhã, se Deus quiser, e se continuarem vivendo bem, com tranquilidade. Os profissionais de amanhã, né? E serão os profissionais de amanhã. Obviamente que o que a gente fez na nossa juventude não vai dar o tom do que a gente é na fase adulta, mas precisamos entender que cada um no seu quadrado. Nós estamos falando da Universidade Estadual do Amazonas, é um local de cultura, de educação, que vai formar os profissionais do futuro e que tipo de profissionais queremos ser, que tipo de gente nós queremos nos tornar no futuro. E dentro de uma universidade não é local para fazer festas dessa natureza. Exatamente. Aí eu me pergunto, até faço uma pergunta para você aí de casa, você que é pai, você que é mãe, gostaria de ver seu filho participando de uma festa dessa, onde tem crianças, porque a gente pode dizer que tem crianças que com 16, 17 anos, tirando essas inteligências que acabam passando no vestibular e aí consumindo bebidas alcoólicas. É como a Márcia falou, já fomos jovens também, né? Festa, a gente faz festa em qualquer lugar. Isso aí a gente vê no carnaval, dentro de uma boate, mas aqui o questionamento é dentro do ambiente acadêmico, dentro de uma universidade séria como a Universidade Estadual do Amazonas. E por isso a reitoria tomou essa atitude aí de que nesse momento nenhuma festa, nenhum evento pode ser realizado dentro do âmbito universitário. Pois é. E olha, um tumulto foi registrado dentro do Amazonas Shopping, localizado na zona centro-sul de Manaus. Foi no começo da noite deste domingo. Houve muita correria e as lojas fecharam as portas. Os clientes ficaram presos dentro dos estabelecimentos por alguns minutos. A vitrine de uma loja, uma das lojas, foi quebrada. O shopping disse que houve uma tentativa de roubo no local. Policiais da Ronda Ostensiva, Cândido Mariano, a Rocam, foram acionados para ir até o Amazonas Shopping para tentar controlar a situação e identificar quem são os autores dessa tentativa de roubo, né? E foi confirmada realmente uma tentativa de furto em uma das lojas do Amazonas Shopping. Em nota, a polícia militar disse que foi chamada para uma suposta tentativa de roubo. E segundo a polícia, ninguém se feriu, mas o susto foi enorme. A gente vê aí o pânico. Todo mundo no chão com crianças, idosos, né? Todo mundo se jogando no chão por causa da correria e da aflição. O Amazonas Shopping, infelizmente, já teve também um outro caso, né? De assalto que acabou na morte de uma pessoa no estacionamento do shopping. Estava fazendo um grande saque dentro do estabelecimento. Mas a gente vê aqui se questionando mais uma vez que dentro dos shoppings era a opção que todo mundo ia por causa da segurança e ninguém mais está seguro em lugar nenhum. Vou ali com o Juliano Couto, por favor, tá, diretora? Para a gente chamar a Meisha Piyama, que nesse momento está lá na frente da sede do governo do Estado, para poder trazer a manifestação dos terceirizados da Suzano. Mais uma vez a gente vê a saúde em cheque, mais uma vez a gente vê a saúde sendo discutida aqui na nossa cidade e a gente está com a greve dos professores ainda em andamento, que é uma crise que a Secretaria de Educação vem enfrentada e agora a gente vê mais uma questão da Secretaria Estadual de Saúde, né, Juliana? Verdade, é uma situação complicada, né? Já vamos chamar logo ela para conversar com ela? Vamos, vamos chamar a Meisha Piyama, que está aqui no telão? Olá, Meisha, bom dia para você. Quais são as informações que você traz aí para a gente? Bom dia, Márcia, bom dia, Juliano, bom dia a todos que acompanham o 6 Horas Notícias dessa segunda-feira. Olha, Márcia, está previsto para hoje a greve dos profissionais de saúde. Segundo eles, eles tiveram essa decisão na última sexta-feira em reunião com o sindicato. Eles reivindicam cinco meses de salários atrasados, vale-transporte e décimo terceiro salário. Agora, segundo o sindicato, eles vêm fazer uma manifestação aqui em frente à sede do governo, que alguns professores também já estão aqui em frente à sede, inclusive este caixão aqui que a gente chegou hoje e se deparou aqui com essas duas barracas também. E os profissionais querem os seus direitos, alguns enfermeiros, segundo eles, estão sem receber há cinco meses. Já vai para o quinto mês agora, no mês de maio, e até agora eles não tiveram nenhuma resposta. Mais detalhes sobre essa greve a gente traz durante as nossas programações. Márcia, Juliano, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Meia Chapiano. Obrigado, Meia. Bom dia para você. Hoje o dia vai ser marcado por algumas manifestações na cidade. A gente já tem a situação dos peritos, tem a dos professores, tem os terceirizados da saúde também. Pois é, está uma situação bem complicada o Estado. A gente está vendo várias vertentes, várias categorias paralisando, insatisfeitos e resignados com negociações, com as não concessões das atualizações financeiras, salários e tudo. Vamos ver como é que a situação vai terminar nesse dia de hoje e a gente continua acompanhando. O Tribunal de Justiça do Amazonas deu início ao julgamento de presos por meio de videoconferência. A iniciativa deve gerar celeridade nos processos e uma economia de 7 milhões de reais aos cofres públicos. Na capital, pelo menos 5.700 presos aguardam julgamento. E esse processo, a partir de agora, deve ocorrer de forma mais rápida e prática. Os réus não vão mais precisar se deslocar até aqui ao fórum para participar dos julgamentos. Nesse primeiro momento, apenas a capital Manaus vai ser beneficiada. Mas em breve, o interior do Estado também, onde tem hoje cerca de 600 presos. Nós estamos saindo numa região que é difícil a nossa, a nossa logística é muito difícil, mas com a videoconferência nós vamos diminuir custos, custos não só para o Poder Judiciário, mas para o próprio Estado. A iniciativa vai gerar uma economia de 7 milhões de reais aos cofres públicos. Sem dúvida alguma, é um avanço incrível. O Estado do Amazonas, numa parceria do governo do Estado com o Tribunal, a gente dá um passo muito grande no sentido de redução de custos e de eficiência da máquina pública. As unidades prisionais da capital receberam fibra ótica. Já no interior, o sinal foi reforçado nesta sexta-feira. Vamos mudar um pouquinho de assunto, atenção aí a dona de casa, porque você que frequenta as feiras da capital já deve ter percebido que os preços de frutas e legumes estão um pouco mais elevados. O principal motivo é a cheia dos rios, que acaba afetando principalmente a produção rural. Frutas, legumes e verduras estão mais caros. E o consumidor sentiu no bolso esse aumento. Tomate, cebola, vários tipos de verduras. Cebola, tomate, tudo, tudo aumentou. Nossa equipe veio até a feira da Manaus Moderna para verificar de perto o aumento das hortaliças. Aqui nessa banca, nós pudemos perceber que os preços aumentaram cerca de 30%, não só dos produtos que vieram de fora do Amazonas, mas também os que são produzidos aqui no Estado. O pimentão, por exemplo, ele estava sendo vendido a 6 reais e hoje ele está sendo vendido a 8 reais o quilo. Outro produto também que é produzido aqui no Estado é a abobrinha, que estava sendo vendida a 2 reais e hoje está 50% mais cara. Ela está sendo vendida a 4 reais. Mas todo esse aumento, ele tem um porquê. São plantados na beira do rio, na várzea, né? Conforme o rio vai enchendo, eles vão tirando, né? Porque se eles não tirarem, eles perdem a metade. E o que eles vão tirando, eles não podem replantar, porque é só quando o rio secar de novo. Então, isso que vai se tornando ficando mais caro. Desde fevereiro, a colheita em áreas de várzea, nas calhas do Solimões, Juruá, Purus e Madeira, são prejudicadas por causa da enchente, que chegou mais cedo este ano. As cheias anormais, como a que está acontecendo este ano, e está causando sérios danos, principalmente nas bacias do Juruá, do Purus e do Madeira, mas também no Solimões, essas cheias anormais é que precisam de um regramento que o governo do estado, através da CEPRO e de outros órgãos, está tentando delinear e negociar com o governo federal, porque essas cheias anormais é que avançam pelas áreas de lavoura e de criações, pelos pastos, das vases, e essas que causam maiores prejuízos. Dos 62 municípios do Amazonas, 35 foram atingidos pela cheia dos rios este ano. As cidades mais afetadas são Guajará, Ipichuna e Pauini, no interior do estado. E nós ainda somos pegos desprevenidos. Apesar da gente saber que todo ano tem cheia, a gente ainda não bolou um plano para preservar a agricultura e a produção rural, infelizmente. Vamos aproveitar que a gente está falando da cheia dos rios e vamos trazer a previsão do tempo para essa segunda-feira, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Cheguei aqui à TV cedinho, já senti um cheirinho de chuva quando a gente desembarcou do carro e realmente vai ser assim Manaus hoje, viu? Vai ser com o tempo nublado e encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas. Mínima 24, máxima 32 graus. Lá em Borba, tempo nublado, a encoberto, com chuva. Mínima 24, máxima 29 graus. Codajás, tempo nublado, a encoberto, sem chuva, por enquanto. Nem Codajás, nem Envira. Mínima 25, máxima 28 graus. Em Codajás e Envira, o clima vai cair um pouquinho. A mínima vai ser de 24 e a máxima de 28 graus. E a gente espera que a chuva aqui em Manaus não castigue muito, né? As zonas que a gente sabe que enfrenta grandes problemas de chuva, né, Juliano? É verdade. Sempre que chove na cidade, a gente fica aqui empavorosa. Fica todo mundo apavorado, com medo de causar desabamentos, esmoronamentos e alagações nas casas das pessoas. E fora o trânsito, né? A tensão redobrada, quem vai sair de casa, porque a pista fica mais escorregadia, alguns carros acabam aí aquaplanando, então é preciso ter a tensão redobrada, né? Perder um controle, né? Exemplo do que a gente trouxe do motorista que perdeu o controle. Parece que a chuva, o chão estava um pouquinho molhado, e a gente vê que ele perdeu o controle e acabou se ferindo, né? Mas parece que não foi nada de grave. Vamos torcer para que se chover, que chova, mas que todo mundo fique são e salvo. É verdade. A gente vai para um breve intervalo comercial, mas agora você fica com imagens ao vivo, lá da Avenida Brasil, onde o trânsito nesse momento está tranquilo. A gente sabe que só depois das 7 horas a gente começa a ficar mais congestionado. Então aproveitar, então, para quem está indo no sentido bairro-centro, o trânsito está bem tranquilo nesse exato momento na Avenida Brasil. Não sai daí que a gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho